Mário Gomes já foi um dos maiores galãs da TV. Ele atuou em mais de 30 novelas, como Gabriela, Guerra dos Sexos e Vereda Tropical. Em 2009, ele saiu da Globo e foi para a Record. Sua última novela foi Pecado Mortal, em 2013. Em 2018, conseguiu uma pequena participação na novela Tempo de Amar, na Globo. Isis de Oliveira atuou em muitas novelas na Globo nos anos 80, como Ti-ti-ti, Fera Radical e Meu Bem, Meu Mal. Sua última novela foi O Campeão, exibida na Band em 1996. Talma de Freitas fez O Clone, Chica da Silva, Laços de Família, entre outras novelas. Ela se casou com um fotógrafo irlandês, tem uma filha e mora sete anos em Los Angeles. E hoje, ela se dedica à música. Eduardo Tornaghi foi um dos maiores galãs dos anos 70, até meados de 80. Depois de atuar na novela Gata Comeu, em 1985, não quis renovar contrato com a Globo e sumiu. O ator disse que se cansou de tanta exposição, que se sentia preso, e hoje não tem a grana de antes, mas se sente livre. Carina Pérez se tornou conhecida do público ao interpretar a personagem Andréa, em Mulheres de Areia. Atuou em outras novelas da Globo, como Tropicaliente, Explode Coração e Por Amor. Cansada de ser atriz, ela abandonou a carreira e atualmente se dedica às artes plásticas e aos filhos. Júlia Almeida é filha do autor Manuel Carlos e atuou em 12 novelas e seriados na Globo. Ela mora em Londres e trabalha como editora na revista fundada pelo marido, Sebastian Bailey. Carla Camurati foi uma das principais atrizes da Globo nos anos 80, mas preferiu seguir nos bastidores. Depois de provar a atuação, se tornou diretora e já comandou diversos filmes brasileiros, como Irma Vap e Copacabana. Maiara Magri, durante sua juventude, trabalhou em algumas novelas globais, como A Gata Comeu, Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. Seu último trabalho na TV foi na Record, em 2004, na novela Escrava Isaura. A atriz disse que queria muito voltar a fazer uma novela. Hoje, ela se dedica ao teatro. Lucélia Santos ficou internacionalmente famosa pela sua atuação na novela Escrava Isaura, que foi exibida com sucesso em 104 países. Ela também atuou em Guerra dos Sexos, Vereda Tropical e Sim, a Moça. Sua última novela foi Cidadão Brasileiro na Record, em 2006. Carina Barum foi a Shirley Manca na novela Torre de Babel, em 1998. Seu último trabalho foi em 2010, na Band. Afastada da TV, hoje mora em Florianópolis com o marido e a filha e dá aula de teatro. Julia Feldens atuou em séries, cinco novelas e três filmes. Seu último trabalho foi na série Um Só Coração, em 2004. Ela deixou a carreira para cuidar dos filhos e voltar a estudar. Claudio Reines atuou na primeira temporada de Malhação, em 1995. Sua última novela foi Pecado Mortal na Record, em 2013. O ator foi dispensado pela Record e, atualmente, sem trabalho na TV, Trabalha como professor de Jiu-Jitsu. Claudio disse que quer voltar a atuar e espera uma oportunidade. Alexandra Marzo fez muito sucesso durante a década de 90 em novelas como Top Model e Mulheres de Areia. Seu último trabalho na TV foi em 1999, na novela Suave e Veneno. Alexandre afirmou que parou porque quis. Não queria mais seguir a carreira de atriz. Hoje ela é roteirista. Isadora Ribeiro atuou em muitas novelas na Globo, entre elas Mulheres de Areia, Explode Coração, Torre de Babel e Celebridade. Sua última novela foi Amor e Revolução, em 2011, no SBT. Sobre a volta à TV, ela fez piada. Todo mundo fica querendo que eu volte. Tô esperando a Globo me chamar. Sentada. Atualmente, a atriz está em cartaz no teatro. Tereza Saiblitz foi a eterna Cigana Dara, na novela Explode Coração. Participou de uma temporada de Malhação e fez alguns minisséries. Em 2015, Tereza retornou à TV em quatro episódios da minissérie Milagres de Jesus, na Record, onde viveu Maria. Em 1992, Patrícia França protagonizou a minissérie Tereza Batista, na Globo, e foi um sucesso. Se destacou nas novelas Sonho Meu, Suave Veneno e A Padroeira. Em 2004, foi para a Record e fez quatro novelas. Em 2014, participou de Malhação. A atriz disse que sente saudade da TV, mas até agora não apareceu nada. Rita Guedes fez sua última novela em 2013, Flor do Caribe. E após alguns anos estudando atuação em Los Angeles, está de volta na série Tô de Graça, no canal Multishow. Sérgio Rondiakoff, o Eterno Cabeção, foi considerado o personagem mais marcante até hoje na história de Malhação. Ele fez tanto sucesso que ficou no ar por seis temporadas. Após Malhação, Sérgio não conseguiu mais emplacar. Em 2009, atuou em sua última novela, Bela Feia, na Record. Lídia Bronde é casada com o ator Cássio Gabos Mendes. E atuou em muitas novelas, como Rock Santeiro, Vale Tudo, Tieta e Meu Bem, Meu Mal. Depois desta última, em 1990, abandonou a carreira de atriz e investiu na carreira de psicóloga. Bruna Lombardi atuou em muitas novelas, como Rodas de Fogo, De Corpo e Alma e Andando nas Nuvens. Seu último trabalho na TV foi na minissérie O Quinto dos Infernos, em 2002. Atualmente é escritora e se dedica ao cinema. Ela mora na Califórnia desde o início dos anos 90, com o marido, o ator Carlos Alberto Riccelli e o filho Kim. Ludmila Dyer começou a atuar com apenas 10 anos, no filme Carlota Joaquina. Foi a protagonista da sétima temporada de Malhação e fez sucesso na novela Senhora do Destino, ao interpretar a Ninfa Bebê. Em 2009, se mudou para Los Angeles, onde abriu sua produtora. Se casou com um empresário britânico e hoje vive entre Londres e Los Angeles. Cecília D'Arcy ficou conhecida como atriz ainda criança. Estreou em 1996 e trabalhou durante 17 anos em diversos papéis na Globo. Em 2013, anunciou-se o retiramento da atuação para se dedicar à carreira na psicologia. Ana Paula Arósio seria a protagonista da novela Insensato Coração em 2010. Mas em dezembro do mesmo ano, a atriz pediu demissão da Globo e rescindiu o contrato. A atriz rejeita a fama e nega trabalhos milionários. Em 2010, se casou com o cavaleiro Henrique Pinheiro, no seu sítio, em São Paulo. E em 2015, se mudou com o marido para a zona rural de Sweden, na Inglaterra, onde vive atualmente. A atriz pediu demissão deenciais em 21 Morgan odes na Globo e rescindiu o tempo. Obrigado.